E aí galera beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês a forma mais simples e rápida de mudar a cor do teclado do celular Motorola Moto E22. Eu digo que é a forma mais simples e rápida porque é mesmo, muitas pessoas procuram esse tipo de recursos, às vezes tem que recorrer para aplicativos de terceiros, entre outras coisas, mas aqui nesse celular você tem uma função nativa. Então quando eu clico aqui para cima e vou em algum local fazer uma pesquisa, abrir um navegador, enviar uma mensagem, ele surge o teclado na tela. O meu teclado está assim, até definir uma foto como fundo do meu teclado aqui, que é um assunto de um outro vídeo que você encontra na playlist e que vai estar na descrição do vídeo, então você não pode perder essa playlist. Quando você chega nessa tela aqui, de abrir um teclado para digitar algo, o teclado surge na tela. Quando ele surge, você tem aqui nessa barra superior algumas informações e opções e você pode ir na engrenagem. Quando você clica na engrenagem, você acessa diversas configurações e recursos do smartphone. Dentro dessas configurações, o que você vai fazer é ir aqui, nessa opção aqui, que você tem preferências, tema, correções, entre outras, você tem ela aqui para você escolher. O que você pode fazer é vir em tema e quando você clicar em tema, ele vai dar essas opções, como eu já mostrei que eu fiz essa aqui, definir uma foto nele aqui. O que você pode fazer agora é você vir aqui e alterar. O meu tinha foto, eu vou tirar e vou deixar ele aqui nesse modo padrão. Quando eu deixei ele no modo padrão, olha a forma que ele ficou. Já ficou nessa cor cinza, posso clicar aqui para continuar e vou usar. Quando eu cliquei em usar, se eu voltar aqui para a tela do teclado, ele vai ficar com essa cor padrão. Vamos mudar de novo. Vou aqui nas configurações, vamos de novo em tema e vou mudar agora para um tema escuro. Coloquei um tema escuro, a cor dele já mudou, está dessa cor aqui. O meu teclado, posso clicar em usar, posso colocar para trás, para trás e ele ficou nesse modo escuro, mas tem outros modos que eu já vou mostrar para vocês. Lembrando que se você não for inscrito no canal, não perca tempo e faça sua inscrição. Quando você se inscrever, você vai ver um sininho. Ao clicar no sininho, você escolhe receber as notificações, deixe todas as notificações, assim você garante que vai chegar notificação de novos vídeos que são diários e você vai aprender muito sobre o seu smartphone e ajudar o canal a continuar crescendo. Então beleza, vamos aqui de novo na engrenagem. Agora vamos de novo em tema e aqui em tema você tem as cores e aqui começa a ficar legal. Por exemplo, posso deixar aqui um teclado vermelho que fica com certeza bastante bonito. Vamos clicar aqui em usar, vou clicar para trás, para trás de novo e está aí na tela um teclado vermelho bem bonito. Vamos na engrenagem e nessa não vou aplicar, só vou mostrar para vocês outras possibilidades. Então posso deixar um teclado verde que fica legal, vou clicar para trás, posso deixar ainda um teclado azul nessa cor que fica bem show de bola, bem legal. Vou clicar para trás, posso deixar esse azul também, um outro azul mais claro, posso clicar para trás e ainda definir outras opções, imagens de fundo, outras cores gradiente claro, outras cores gradiente escuro. São diversas possibilidades para você personalizar, escolher e deixar o teclado do celular bem mais bonito. Bom pessoal, aqui na parte de cima do vídeo você vai encontrar a indicação de um outro vídeo desse smartphone para continuar assistindo e uma playlist bem show de bola com outras funcionalidades. Escolha outros vídeos, maratona e conteúdo e continue aqui no canal aprendendo. Era esse assunto do vídeo e até a próxima.